No jogo não pode faltar a cesta, tem que fazer os pontos e sempre buscar a vitória. E é isso que esses meninos vieram fazer no Complexo Esportivo da Univadias, buscar a vitória nas decisões do primeiro turno estadual da Copa Farroupilha de Basquete. O time de Vitor fez o maior número de pontos, 84 a 24, e levou a melhor. Ficou em primeiro lugar no Sub-13. Foi muito bom, foi uma conquista muito importante para a gente buscar mais conquistas. E no que depender do apoio dos pais, Vitor vai longe, encontrou a inspiração dentro de casa. Na verdade eu e meu esposo sempre fomos envolvidos com esporte aqui da região, eu jogava vôlei e o meu esposo o basquete, e nisso o Vitor acabou puxando esse lado do pai dele, que também jogou em Santa Cruz, jogou aqui em Lejado, e hoje ele segue o caminho do pai dele também, adora o basquete, está há dois anos no projeto, é o segundo ano que eles são campeão, e para nós como pai é um orgulho muito grande, e ele adora, realmente é um esporte apaixonante, e a gente segue incentivando para que cada ano ele pegue mais gosto ainda pelo esporte. O basquete é um dos esportes mais praticados nas escolas, mas mais do que isso, ele estimula a coletividade. Uma boa integração que tu tem, tu conhece bastante pessoas, tu conhece lugares também, não é só o esporte, mas obviamente é o foco principal, mas tem toda essa integração. É importante porque a gente conhece já os guris do outro time, é porque a gente participa de seleções, e tudo amigo, sabe? Então é bem divertido essa experiência, jogar com eles, saber que dentro de quadro é uma coisa e fora é outra. Conheci muitas pessoas novas, muitas amizades de outros times, de outras cidades. O esporte acaba trazendo muita disciplina para quem pratica, respeito também, a parte do coleguismo, companheirismo, jogo que é coletivo, em equipe. Então o esporte, de qualquer forma, seja profissional ou não, ele acaba trazendo muitos valores para eles, que nessa fase de formação é bem importante. Entre os passes de bola, posições de defesa e ataque, arremessos, uma paixão que quem começa não quer mais parar. Eu participo de basquete já faz quatro anos, mas com a atividade física me deu uma oportunidade de uma escola particular. O basquete é tudo para mim, são dez anos que eu estou jogando, aqui no SEAD são três. Para mim, basquete é o futuro que eu espero, e esse troféu é um caminho.